Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Já vou começando o vídeo pedindo pra vocês deixarem aquele like, inscrever no canal se você não é inscrito e me seguir lá no Instagram, tá bom, gente? Porque todo dia eu tô lá. E, meus amores, vou gravar o vlog de hoje pra vocês, hoje é domingo. Gente, eu já fiz bastante coisa, assim, hoje. Hoje seria um dia pra mim descansar, né? Mas não, gente, eu tô querendo dar uma organizada na casa. E eu já lavei o banheiro, já lavei louça, porque tinha muita louça. Na verdade, tinha muita panela de ontem. Aí, ontem eu não lavei antes de dormir, né, pra deixar a pia limpa. Porque o certo é isso, gente. É tão bom quando você amanhece, não tem uma louça suja na pia. Mas aí não fiz isso, aí fiz agora de manhã, né? Lavei as louças tudinho, lavei banheiro, coloquei roupa de molho e vou colocar a roupa na máquina agora pra me lavar. Só que antes eu vou fazer o almoço da gente. O almoço hoje vai ser bem básico, sabe? Eu fiz só um pouquinho, fiz arroz. E tem uma carne que o Léo comprou ontem. Aí eu vou esquentar. E também tem outra carne que a gente tinha guardado. Que é carne do sol. Aí eu vou misturar com o ovo. Fazer um misturadão, gente. Então é isso, vai ficar gostoso. Comer o que tem, né? Aí eu quero que vocês me acompanhem, tá bom, gente? Bora lá. Tô aqui fazendo três ovos. Aí já coloquei a carne pra esquentar. Eu coloquei, foi num microondas mesmo, que é mais fácil. Tô fazendo aqui os ovos. Pra gente poder almoçar. Meu amorzinho, gente, tá almoçando. Arrozinho com ovo. E o Pedro comendo uma boa costelinha, né, Pedro? Coloquei aqui, gente, meu almoço, ó. Arrozinho com ovo, um pedacinho de carne do sol. Acho que é carne do sol, é costela o negocinho. É costelinha de porco. Arrozinho com ovo, um pedacinho de carne do sol. Arrozinho com ovo, um pedacinho de carne do sol. Arrozinho com ovo, um pedacinho de carne do sol. Eu vim pra cá, pra mãe. Aí estendi as roupas, né, como vocês viram aí, as roupas que eu tinha lavado. Quando foi agora, gente, começou a chover. Aí eu tive que correr, né, pra me tirar as roupas do varal. E quando parar de chover, eu vou ter que colocar de novo outro trabalho. Porque senão fica fedendo, né? Aí tem que lavar tudo de novo. Eu não vou lavar de novo nem a pau, gente. Aí tô esperando até parar de lebrinar. É só um lebrino mesmo, sabe? Pra eu poder estender de novo. E pra me filmar? É, mas não sei se eu acho assim. Vai, mano. Olha, se garante indo, hein? Arrasou, irmão. Olha o carro ali. A minha ideia é igual a mãe. O carro lá não sei aonde é. Tô em casa já. Hoje eu atendi, gente, ainda uma cliente. Graças a Deus foi minha prima. Aí a tarde eu vim, né, pra cá, pra casa. Atendi ela. Aí a minha ficou dormindo lá na mãe. Aí depois eu voltei. E eu lavei umas coisas, umas toalhas aqui. Aí não levei lá pra minha mãe pra estender. Porque já tava à noite. Aí, assim, né? Pode ser que chova. Aí ia pegar chuva. Aí eu estendi aqui mesmo, gente, na minha maca. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá aí. Estendi as três toalhas aí na maca, ó. Daqui pra amanhã seca, né? Porque como eu coloquei de molho. Aí esfreguei elas na mão. Mas eu coloquei pra bater na máquina. Aí já sai quase seca. Aí eu vou deixar aí. Porque até amanhã já tá seca, né? O Pedro ficou lá na minha mãe. Porque ele faz reforço com a minha mãe. Minha mãe que ensina a tarefa dele, né? Aí ele ficou lá fazendo a tarefa pra levar pra escola amanhã. Gente, é uma peleja, viu? O Pedro pra fazer tarefa. Ele é muito inteligente. Mas também, gente, morre de preguiça. Aí ele tá lá com a minha mãe. Minha mãe ensinando a ele, né? E aí a Asmin tá aqui assistindo. Agora já é sete horas da noite, eu acho. Lá vem ela já que eu não posso sair de perto, gente, que ela vem atrás de mim. Agora é sete e vinte da noite. Eu não sei o que que a gente vai jantar. Não faço a menina. Se a gente vai comprar sofas ou alguma coisa, não sei. Oi, amor. Ela tá achando legal a toalha ali na maca. Tomara que ela não chegue. Que legal. Ai, que linda. Gente, a Asmin tá bem gordinha, sabe? Ela aumentou bastante de peso. Eu pesei ela ontem, quando ela tinha acabado de tomar mingau. Aí eu pesei, ela tava com 12 quilos. Só que aí eu pesei hoje ela, ela tava com... Assim, ela já tinha comido, mas já fazia um tempo, né? Aí ela tava com 11,800. Mas ela, 11,800, ela já aumentou 400 gramas. Porque a última vez, fazia um bom tempo já que eu tinha pesado ela. A última vez que eu pesei, ela tava com 11,400. Ei, deixa, meu amor. Gente, o Lays comprou o lanche pra gente jantar, né, hoje. Tô aqui com o meu bonzinho lanche, ó. Um vitaminazinho de manga. Sanduíchezinho. Uma maionese temperada. Amanhã eu volto pro foco. O Pedro tá falando aqui. Quer mostrar o lanche dele também. É a mesma coisa do meu. Igualzinho. Oi, gente. Também, ó. Tô com um suco de lanche. Um... Um sanduíche. Um maionese da mãe. E um... Com uma maionese aqui temperada. Mamãe, 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 mamãe. Assistindo o... Fantástico. Oi, meus amores. É... Já é segunda-feira. Eu fui pra academia já. Cheguei, né. Levei a Yasmin lá pra mãe pra eu poder ir pra academia. Já vim, já trouxe ela. Agora vou fazer o almoço, gente. Vou também descascar os milhos, né. Por causa que faz 10 dias que o Lárcio trouxe milho. E eu ainda não fiz. Aí, hoje, como eu não tenho nenhuma cliente agendada, eu vou fazer esse milho, né. Porque dá um bom trabalho, gente. Até descascar esse milho. Mas aí eu vou botar o arroz no fogo logo. E o feijão pra eu poder cuidar no milho e na mistura, né. Então é isso, meus amores. Vou continuar gravando aqui pra vocês. Mamãe, mamãe. Mamãe. Meus amores, tô aqui fazendo um omelete pra mim. Já é hora da merenda. Não gravei mais pra vocês, porque depois do almoço eu deitei um pouco. Tá cansada aí. Deitei um pouco. Agora tô fazendo um omelete pra mim. Merendar. Depois ele vai comer pão. Esse pão grande, né. E eu vou comer esse omelete aqui. Eu coloquei dois ovos pequenos. O ovo, orégano, sal e um pouquinho de pimenta. Aí eu vou colocar ali no fogo. E depois eu vou colocar dentro uma fatia de queijo mussarela. Tá aqui, gente, ó, o omelete. Parece que tá gostoso. Eu vou lá pra mãe agora. Meus amores, já estou em casa. Aí agora eu vou cozinhar esse milho aqui. Faz tempo que é pra mim cozinhar esse milho. E eu deixo pra depois. Agora eu vou cozinhar. Mas é bem novinho, gente, o milho, ó. Aí eu cozinho na panela de pressão, né. Eu deixo... Quando pegar pressão eu deixo mais 10 minutos. Aí já tá bom. Aí eu tiro. Eu tinha ido lá pra minha mãe. Eu tinha ido lá pra minha mãe. Porque eu fui atender uma cliente, né. Ó, deixei o Pedro e a Yasmin lá. Só que aí eu já atendi. Já deu certo. E vim pra casa agora. Eu vou fazer esse milho pra gente comer. Aí, gente, eu amo milho. Vocês gostam? Eu e o Pedro, a gente gosta bastante aqui. Eu vou fazer três. E vou deixar dois. Porque a panela de pressão é pequena. Aí não dá pra fazer tudo de uma vez. Eu e minha gordinha. Tamo aqui, ó. Comendo nosso bom milho. Ali é um monte de roupa pra mim dobrar. E ela com a minha meia. Tá aqui já. Tô terminando de comer o milho. Gente, já vou encerrar o vídeo por aqui. Ó, minha bebezinha tá dormindo. Não dá nem pra ver a carinha dela. O Pedrinho ainda tá acordado. E a gente vai dormir. Agora tá tudo escuro. Nesse instante, gente, deu uma chuva do nada. Não foi o Pedro que começou? Foi a dar trovão. Ai, dá medo. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar. Um grande beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.